Nosso compromisso sempre foi você. O Grupo Petrópolis vai muito além de uma empresa. Estamos falando sobre marcas que fazem parte da história da vida de muitos brasileiros. Essa é a nossa fábrica dos sonhos. Nossas marcas estão presentes em mais de 700 mil estabelecimentos pelo Brasil, que agora, mais do que nunca, precisam do nosso suporte. Por isso, montamos um plano que vai além de negócios. Um plano para pessoas. Vamos usar nossa força para implementar um programa de retomada do setor, de forma segura e consciente. São 40 milhões em ações e benefícios para os bares e restaurantes terem fôlego nessa retomada. Vamos caminhar ao lado das pessoas e dar mais um passo nessa história que construímos juntos. Unindo forças, seguiremos mais confiantes e com a certeza de que não estamos sós. Estamos juntos nessa. Com segurança e responsabilidade. GP com você. Por novos reencontros. Novos reencontros.